Pessoal, muita gente me pergunta e vem com problema Poxa, minha câmera fura toda hora, já é a segunda, é a terceira, é a quarta câmera que eu tento de marca diferente E não para de furar, o que será que pode ser? Então, isso demanda uma análise mais detalhada Então, eu queria só mostrar para vocês, eu vou encher um pouquinho mais aqui, olha que a câmera está aqui Então, está aqui cheio e eu queria mostrar esse ponto aqui, está vendo? Eu pus até um remendo ali provisório, só para mostrar Então, eu consigo ver aqui, olha Em relação ao bico que o furo está aqui, ele está do lado interno da câmera Eu puro ali, puxo ali, consigo enxergar agora Eu viro aqui, vem aqui, mostra bem aqui Está vendo? Olha, o furo está aqui Está vendo que a fita está deslocada Então, essa é uma fita antiga que está na roda dessa bicicleta E a câmera, a hora que ela enche, está com 30, 35 PSI Ela entra ali dentro e vira que nem uma verruginha ali dentro Ela cresce e vira uma bexiguinha dentro da bexiga ali E aí ela estoura, faz esse furo Porque tem uma pequena rebarba aqui que é suficiente para fazer o furo Agora, vamos inspecionar essa fita inteira Deixa eu desconectar aqui Eu pego sempre da região do bico para ter uma referência Eu venho aqui, cadê o furo do bico? Está aqui o furo do bico Aproxima bem aqui, olha Então, está aqui o furo do bico E eu vou girando Olha, a fita já subiu aqui O pneu, a hora que encaixar aqui Ele já começa a ter uma interferência maior É ruim isso O pneu fica meio torto Eu vou girando Olha um furinho aqui pronto para a câmera entrar Olha outro furinho aqui para a câmera entrar Aqui foi onde aconteceu o furo Minto, aqui foi onde aconteceu o furo Eu vou seguindo, vou seguindo Olha que dobra aqui Aqui a câmera vai roçando e ela pode cortar Eu vou girando, vou girando, vou girando Olha que deslocamento grande, significativo Olha essa rebarba que gerou aqui Aqui é um ponto ideal para também fazer corte na câmera Então, essa é uma fita mal colocada Na verdade, ela é uma fita antiga Que merece ser trocada Reposta por uma fita com uma elasticidade melhor, etc É isso aí, gente A dica é essa Confira a fita de proteção do seu aro Legal? Flashbike ajudando você a pedalar melhor Sempre!